Olha, sinceramente, eu acho que eu tô me deixando levar um pouco pela expectativa Mas me liga depois, tem tanta coisa que eu queria te falar Acho que a gente precisa conversar, né? Sempre deixo tudo tão claro, né? Eu não carrego a culpa disso, não Sigo com a consciência tranquila Sigo vivendo minha vida Foi você que falou que eu podia ter outras pessoas Eu tentei evitar fazer tu enxergar Que não era isso que tu merecia E foi nessa que eu me apaixonei por outra pessoa Tive que me afastar e não nem conversou Era o fim que achamos que seria Não me diz que o responsável fui eu Não tô dizendo que a culpa foi só Cada um de nós deu chance pra nós dois Não deu certo, a vida continua Sente saudade de mim Eu sei que você sente saudade de mim Só não tem coragem de admitir Seu ego não vai permitir Mas quando você deitar pra dormir Mas quando você deitar pra dormir Ou sair pra curtir Vai ter que ouvir nossa música tocar Nossa música tocar Quando lembro de nós dois eu sinto a dor Fui tentar te esquecer que o som tocou Queria te dizer coisas de amor Mas você se foi Que a nossa música ficou Eu já viajei mais de mil e cem quilômetros pra te ver E eu já perdi a conta de quantas eu fiz só pra você Esse nosso lance podia ser um romance pra gente ler Tipo coisa de filme, de série, novela estrelando Eu e você Te digo, cabelinho meu marido Esse é o meu marido Vamos ali comigo Tá um perdido Namora escondido Yeah, yeah Tudo no pelo Puxa o cabelo A gente foge Me satisfaz E se dormir O que cante é um erro Eu não quero acertar nunca mais Tenho mil respostas Pra cada pergunta Que você me faça Me deixando nua Dentro desse quarto Nós se pega firme Eu pauso nessa cena Esse é o nosso livro de nós dois Eu sinto a dor Fui tentar te esquecer Que o som tocou Queria te dizer coisas de amor Mas você se foi E a nossa música ficou Bom, me desculpa se eu te fez entender tudo errado, tá ligado? Cada momento contigo foi precioso Mas é melhor quando Nós usar a razão dessa vez Pro teu bem Entendeu? Se cuida E a nossa música ficou E a nossa música ficou